Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Tô preso. Tem meio, tem meio, tem meio. Ah, o cara passou da caixa de fogo, caixa de fogo. Pega, porra. Valeu, vou de mokaligo, vou de mokaligo. Dá um pezinho, por favor, por gentileza, se não vou possível, tudo bem. Dá aí, gente, vem, porque eu vou do porta azul. Vem, 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 tá? Obrigado, cria. Vem, 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 vem. Seu som, seu som. Nice, moleque, vamo. Bora, 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 bora. FRACO! Cadê mais um? Que porra é essa? É, Shuriken, lembra das sombras, mano. Tô indo das sombras. Shuriken vem do demoníaco. Shuriken vem do demoníaco. Munho das sombras. É o Sasuke, mano. Os caras são Sasuke, viado. Vou fazer um smoke do tapete aqui pra gente, peraí. Alpinip, mirar do... Mirar do tapete, que é isso, mano. Tem uma areia. Tem uma areia. Ah, veneno, velho. FRACO! Tapa na areia. Eu que perdoe. É lá, hein. Ah, mas os caras inteirinhos, mas eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. Nice. Tima, tiquinho. FRACO! 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 Abre-te. A que? FRACO! 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 Eu peguei a Liga Outra Liga, peguei Deve ter CT, CT ultimo Tá na CT, eu escutei ele Tenho certeza que ele tá CT Passou, passou, passou Tirei a mira, passou Tem cara na mente da caverna Bem perto Passou Tem B Ah Tô na cabezinha Tem LKV Tem um Mercado Tem um Mercado É de boa Eu chutava com uma cara É que travou agora Eu sou muito bom Não dá Nossa, os caras também, né? Cala a boca Eu sou muito bom Tu é bom pra caralho, meu Deus Eu não faria isso Eu sou muito bom Tá vindo, tá vindo Deploying Flashbang Pão Hum Outra branca Outra branca Outra branca Outra branca Que ooo Ta que ooo Ta Valeu, garoto Valeu, garoto Nossa, ele tá lá na porta Palmas Az zou Leitura Não Enxer hypoculan Tem um Tem mais um ew Mais um areia, areia. O tempo é seu. Segura, 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 padão. Vai cair no bomb, vai cair o bomb, vai cair o bomb no pad. Banguei ele. Não dá tempo mais, mão. Vamos, vamos. Deporte, 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 deporte. Boa. Já ouvi, irmão. Ele subiu, acho. Irmão, eu ouvi, irmão. Pode deixar, velho. Pode deixar, fica tranquilo, velho. Numa boa. Irmão, eu ouvi, irmão. Pode deixar, velho. Pode deixar, fica tranquilo, velho. Numa boa. S fibre. 1A, Vika. Ok. vai um tempo vai um tempo nele a minha internet é horrível ahhhhhhhhh você fala doido vamos destruir com um ruim ela mais minha live aí dois ct oi ct eu sei oi ct caralho moleque foi 4k 5,4,5 que isso galinha? vocês viram isso? redondo redondo velho redondo mais um capuzel caiu 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 oi ct caralho meu deus não não tem dois aqui na aba quem mais vai viver esse é meu vem pro esse vem pro esse o cara vai morrer o cara vai morrer o cara vai morrer vai morrer não vão não é é não é é é é é . 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 Eu vou demorar, mas eu tô indo ao lado dele. Calma, calma, tô de rir, deixei primeiro. Não, não, calma, calma. Tô junto aqui, calma. Tem fora, tem fora, tem fora. Tem 4 na gente, secret. Tem mais um fora, eu acho, mano. Caralho, mano. Jogou muito, mano. Boa. Posso pra tua esquerda? Ele tá à tua esquerda, ela não vai aparecer aí. Tens que ir pra cima dele. Tens mesmo 4 aí no chão. Salta e ponta pra lado esquerdo. Olha aí no cantinho. Oh, meu Deus. Que grande tiro, caralho. Estás a... Estás a ver óculos escuros, oh, caralho. Estás a ver óculos escuros, oh, caralho. Estás a ver óculos escuros? Caralho, onde é que tá? Difuso essa merda, caralho. Oh, rápido. RÁPIDO. Tens o maior, caralho. F*** de... ARPIDOchain, F*** de... SE QUECHAN ARPIDO станcia no joinER e части. Algumas vezes, smeют a gosto mania! Ele não esquece de feliz, esse mundo der mundo vai aparecer e aprender a treasure. езbro. ... Susana. ícia, descone. ... igned para dorados. Biura. Obrigado.